A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara vai debater agora na quarta-feira a regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo. O Henrique Carmo tem os detalhes pra gente. Henrique. Então, Colombo, nessa próxima quarta-feira, a Comissão de Defesa do Consumidor convocou uma audiência pública, foi convocada pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. A ideia é debater como que essas novas medidas propostas para os motoristas de aplicativo podem afetar o custo desses serviços para os consumidores no país. De acordo com o Gilson Marques, o deputado, é preciso fazer um estudo pra saber como que essas mudanças nesses aplicativos pra esses motoristas vão impactar no bolso do consumidor final. Devem comparecer nessa audiência pública o representante da Procuradoria Geral do Trabalho, também um representante do Instituto Livre Mercado. Além disso, representantes das empresas InDrive e iFood devem marcar presença no debate. E também representantes de associações ligadas aos profissionais que trabalham nessa área como motoristas de aplicativo. Lembrando, marcado pra essa quarta-feira, na Comissão de Defesa do Consumidor, aqui na Câmara dos Deputados, o debate em audiência pública sobre esses impactos das mudanças pros motoristas de aplicativo diretamente pro consumidor.